O que eu tô fazendo na minha vida? Você, você tá sendo um Rick. Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, beleza. Melhor... Melhor processão de... Liga a câmera. Liga a câmera. Liga a câmera, liga a câmera, por favor. Liga aí. Liga, liga, liga. Você quer que eu liga a câmera? Liga, 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 liga. Liga, 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 pode ligar, pode ligar. Ah, tá bom, então. Aí, ó. Percebiam. Mostra, mostra a cara, mostra a cara. Mano, não dá pra mostrar isso, não dá pra mostrar a cara. Não dá porque eu tenho uma fita isolante na câmera. Um, já. Cadê? Cadê? Mano, mano. Mano. Aí, vem. Esse toque aí, velho. Aí, vem. Aí, vem. Mostra teu quarto. Mostra o quarto. Mostra teu quarto. Como é que eu tô fazendo? Nem é meu quarto. Vou tocar uma tripeque igual na minha parede. Tô dando na parede. Ai, eu tenho um quarto. Isso aqui é o meu quarto do meu irmão. Ô, teu cachorro tem uma parede, doido. Ele é o Homem-Aranha. Ele é o Homem-Aranha. Tá na cama. O Miranha. Ele é o Miranha. Só o Miranha. Olha como a minha mesa é bonita. Espere só um minutinho. Ô, quem que tá filmando ali? Ah, essa é o Black. É o Black. Mostra o pé, Black. Caramba, o pé dele é branco. É branco. É branco. É branco. Nudes, alerta. Nudes. Olha, eu sei que não é o Nudes. Que que é isso, mano? Para de bater poeta. O seu poetista. Só vou ouvir de algum de vocês abrir a cama. Eu não tenho a câmera. Não vou abrir o vídeo também. Alguém já abriu aí. É. Essa é a câmera de trás. Essa é a câmera frontal. Eu não tenho a câmera, desculpa. Beleza. Beleza. Olha. Tá de bom. Faz um vlog aí. Beleza. Faz um vlog aí. Eu juro por tudo. Eu juro por tudo que eu tô usando a câmera frontal. É porque tem uma fita isolante na câmera. Ou faz o Hit Army isso aí, Henrique. Como é que é o Hit Army? Eu não sei. Eu não sei. Ele não sabe. A cara. Caris Park. Face review quando, Caris Park? Eu não sei. Eu tô passando. Perguntei para o Caris Park. Ah, é o Caris Park. Caris Park. Quando vai ter. Caris Park. Não, não. Henrique, Henrique. Eu vou falar umas frases aqui. Aí você fica dublando, beleza? Finge que tá falando alguma coisa, beleza? eu vou falar uma frase aqui ó olá pessoal olá pessoal não vai eu vou falar você mexe a boca oi pessoal beleza eu tô com minha mão na cara eu tô com muita vergonha foi mal pessoal agora eu vou fazer um vlog aqui mostrando meu quartinho tá vendo meu armário ali ó muito feio né eu comprei na liquidação minha parede é branca mas é porque eu faço croma aqui ó eu faço como aqui na parede branca porque eu durmo na parede que eu gosto muito de dormir na parede eu tenho essa camisa preta aqui ó ele é o meu levanta 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 a minha camisa preta que eu vou tirar a camisa peraí o céu é de assédio mano não deixa a criança te ar em cara não vamos terminar o vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like aí peraí que eu vou tirar minha calça deixa eu te escudo desmonetizar desmonetizado você no youtube alguém disse que alguém gravou eu tô gravando e eu tô gravando e eu também tô gravando é muito bom aí eu sou bom você tá sério você tá aí você tá no oitavo ano de um cara de 18 anos na internet 19 19 piorou você vai mamar ele você vai mamar ele é uma boa ideia ai muito bom deixa eu salvar isso aqui eu tenho que salvar isso aqui não posso meu Deus meu Deus meu Deus vai ficar tipo mano que que esse garrão tá batendo de retardadice o meu irmão solta um bem ver nos comentários né porque vai ter muito que a criança falando meu Deus tem 19 anos né né ele tem 19 anos pera 1 90 a polícia pega ele porque ele é um pedófilo não é verdade o GEM vai ser pego pela polícia que ele me chamou Não, 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 não. Posso fazer um TikTok aqui? Pode. Vai, vai, vai. Vamos lá, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não faz agora, não faz agora, não faz agora. Espera, espera, espera. Não faz agora, não faz agora. Ele abriu o gravador, espera, ele abriu o gravador. Deixa a play aqui, calma aí. Não, espera. Vamos pegar lá aí, eu vou ganhar tudo isso. Eu tô gravando aí também, mano. Espera, vai. Aqui, pode ir, pode ir. Aqui, pode ir, pode ir. Aqui, pode ir, pode ir. Aqui, 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 pode ir. O que é o Fortnite? Como é que anda o Fortnite? Alô! 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 Que estiloso, velho! Eu quero que você quando cresça. Meu Deus! Melhor que poderia ter danças. Puta agora. Olha essa camisa aí, cara! Olha essa camisa aí! aí ó ai meu Deus muito bom quem gravou eu gravei 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 também galera só para garantir meu Deus pode ser cada spark me manda o arquivo do vídeo depois para fazer a mesma coisa que eu que eu fiz com o seu vídeo Ok eu vou mandar lá manda vão ganhar views nessa por você vai ganhar em outro site hein cara você vai ganhar views em outro site meu Deus meu Deus é um moleque não vai fazer aquilo mesmo duas fotos eu vou vai ser muito bom bota esse título aí que assim de novo tá ensaiando para sua carreira e vai para fundação casa e você vai para prisão agora peraí peraí tem que renderizar vai demorar depois eu te mando me manda me manda me manda me manda beleza obrigado muito obrigado Henrique por ter participado essa noite conosco muito bom beleza muito obrigado muito obrigado sou satisfeita eu vou lá em um banho né eu posso descansar em paz em vossa cama quem é o próximo quem é o próximo olha o posto vai ser o que é o Spark né o Zé vai ter um dia farei isso um dia vou ter coragem e por que que isso tá tão suspeito pra mim mano dá pra ver um pouquinho né dá pra ver que eu não tô tá não tô tapando com o dedo é realmente a fita a fita o humano Nunes é sério eu tô com uma fita gigantesca na cara que eu sou será que o Black é o Henrique não pode ter logo marca nessa camisa aí eu vou postar no site né e se eu postar no site os caras vão vão mandar vão querer me patrocinar vou ficar rica eu vou comprar você e só é um bom investimento em mano não 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 é isso aqui mas para que ela já tá de graça para todo mundo o caralho é verdade 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 é minha filha é que dá um rejei 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 bate na mesa com tudo cara ela é pegou bate no travesseiro pode bater a própria cabeça que é a arma dele tá ligado cara que ele está gravando que tá gravando tudo velho tá gravando tá gravando tudo velho tá gravando Eu tô gravando isso, eu tô gravando desde forceira e pra brebbre. Mano. Que isso mano. Mata ele. Mata, mata, mata. Caraca velho, tá aqui na cadeira. Olha o pau quebrando. Tem cadeira, bicho. Bate uma escura cara, tá muito devagar, bate uma escura. Tá muito devagar, vai forte. Minha foto tá genial, minha foto tá genial. Minha foto tá genial, minha foto tá genial. Entendido? Eu vou colocar a foto dele também. Eu vou colocar a foto dele também. Caralho. Vem pra frente da câmera, pra tirar uma foto boa. Eu tenho que tirar uma print boa. Sorri aí, sorri aí. Tirei uma foto nova. Chega mais perto da webcam pra tirar uma print aqui. É pra thumb, é pra thumb aí mano. É pra thumb, é pra thumb aí. Chega mais perto. Não, não, não. Faz isso não. Faz uma cara engraçada. Faz uma cara engraçada. Faz uma cara engraçada. Aí, aí. Faz uma cara engraçada. Faz uma cara muito retardada. Faz uma cara retardada. Boa, 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 boa. Isso tá muito bom. Isso tá muito bom. Tô fazendo a minha vida. Tô muito bom. Quer que eu mate isso aqui? É possível escolher a melhor mano. Posso matar isso aqui ó? Posso? Deixa eu mudar minha foto também. Eu vou mudar minha foto também. Tá na moda, tá na moda. Posso matar isso aqui? É ó. Vamos matar isso aqui. Pode ser? Primeira modinha de 2019 hein. É verdade, é verdade. Posso matar isso aqui? Posso? Mato. Valeu. Pronto, mudei a minha. Aqui. Reto. Eu tenho a minha arma nova. Isso. Meu Deus. Meu Deus. Que lariga. Que preguiça. Meu Deus. Que lariga. Bim. 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 Bora, caralho. Que vem a quebrar essa porra. Bora pro prato. Acho que o do Manu tá doente. Vem. Meu Deus, mano. O meu cara tá com o cara. Caralho, mano. Maltrato. Não me zera. Pistola. Tem que tá pistola. Tem que tá pistola, mano. Vai, vai fazer o bicho de lanche. Vai, vai fazer o bicho de lanche. Não é que lanche feleiro. Não é que lanche feleiro. Não é que lanche feleiro. Todo mundo podia botar uma foto do Henrique do perfil, né? Ficou muito engraçado. Eu coloquei. Eu coloquei. É você também, velho. Eu também, mano. Eu também. Mano, geral botou, velho. É a nova moda. É a nova moda. Meu Deus. Que guerra tá brincando em peteca aí, mano? Ele tá saindo isso, cara. Meu Deus. Que isso? Não vai cair, mano. Não vai cair, mano. Já dançando em cima do boneco. Pô, faz aquela dança de novo lá do Fortnite que você tinha feito. Faz de novo lá. Faz de novo lá. Faz de novo lá. Faz de novo lá. E aí, sim. Ô, louco. Como é que tu dança assim na frente dos inimigos? Boy, mostra aí como é que tu dança. Como é que tu dança? 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 Pode fazer um maquião forte que tu dança, cara. Aí, ó. Pra você, ele tem versão. 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 Porque eu sou retardado. E aí, mano. Vai conquistar outras cat. Faz um quadradinho! Faz um quadradinho de 8. Faz um quadradinho de 9. Faz um quadradinho de 9. Eita. Que, que? Pai o colchão nele, mano. Toma a boa burô no colchão agora. mano mano o que que alguém arrumar aí eu vou armário aí eu vou armário aí eu vou chamar chama lá tô tô irmão cadê três mãos chamar 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 ele tá acabando vai lá na nossa chama chama lá por favor a gente também tá e chama 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 fala que o zaninho quer ver ele chama lá chama lá eu tô gravando E aí galerinha? Ô amigo do Henrique, você sabia que ele acabou de fazer um quadradinho de oito pelado aqui pra nós? É verdade, acabou de dançar pra nós peladão Guilherme, eu tenho como objetivo, matar essa aqui Porque se Guilherme, Guilherme, você tá me ouvindo Guilherme? Pode me ajudar a matar essa aqui? Guilherme, Guilherme, Guilherme Não, não, cala a boca Guilherme, você tá me ouvindo Guilherme? Tô Deixa eu te mandar uma foto aqui Guilherme, ó Não, não, peraí, 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 eu tenho que fazer isso mano Ah não O que que fez? Ah não O que que se mandou ele? Não, moleque Ei, eu tinha que filmar ele Correndo pra lá e pra cá dançando Nós gravamos, nós gravamos A gente gravou tudo velho Eu tô gravando até agora E aí E aí Pra quem matar? Porque lá O pessoal que... Pra, pra ganhar viu É pra ganhar viu É pra ganhar viu Pra dar like É pra dar like É pra comprar porra, velho Vai, vai Vai, vai Vai, bate nisso Vai, vai elkaar Vai, vai Primeiro Que que isso virou Briga, briga Começa a atletar ele Briga, briga passa muito demais bite u Joga o colchão em cima dele, joga o colchão em cima dele, tá na parede, joga em cima dele. Joga o colchão, joga o colchão, joga o colchão em cima dele, joga o colchão em cima dele, joga no Mário, Mário versus Bowser, vai Henrique, vai Henrique, joga no colchão, joga no colchão O que que é o filme de Dragon Ball a partir dessa luta? Tu mesmo, mano? O que que é Guerra Infinita? Não tem compagação, não, mano. Diziam que Guerra Infinita era melhor que a Crossover já. Cara, a gente derrota o Flitz com isso. É, perrota. E aí, Flitz? Top, top. Muito bom, muito bom. Gostei muito. Eu não gostei muito dessa ideia. Pena que gostei, mas muito bom. Eu não gostei porque não teve sangue. Eu não gostei porque não teve sangue. É, não teve sangue. Ainda bem, a gente... Cola que é feito, cola que é feito. Mano, alguém precisa ter gravado esse e colocar o cabelo de Super Saiyajin nos dois, velho. Eu gravei tudo. 0 a 10, 0 a 10. Olha o PV, velho. O meu irmão tem isso. Olha o PV. Naruto. Ele tem Naruto. Ele é Naruto. Ele é Naruto. Ele é Naruto. Ele é Naruto. Meu irmão tem Naruto. Ele é Otaku. Ele é Otaku. Ele é Otaku. Cadê o esqueleto matador de Otaku? É o Tome, cara. Opa! Uma foda aleatória. É foda aleatória? E aí vai fazer mais nada agora? Acabou meu filho. Acabou meu filho. Acabou meu filho. Acabou. O que que você tá fazendo aí? O que que você tá fazendo aí? O que que você tá fazendo aí? Ele tá no chão. O cara é estupro. Ele tá estuprado. Ele tá estuprado. Ele já foi embora. Pode parar de bater. 190. 10. 0. Ele tá estupro. Ele tá em dor. Você já pode parar de bater. Para de bater, punha. Vai de bater, vai bater. Só faltou quebrar a janela aí. Agora estamos sozinhos. Abra então. Estamos sozinhos. Isso aqui? Puta que barra. Caralho. Alguém chama p... 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 para esse moço é uma pelúcia velho que eu já não sei a pelúcia genocida eu não vou dizer que isso para o livro parece eu quando eu tô jogando pra lá alguém precisa editar luta com o cabelo de super saia de um cabelo não são das boas vocês nem notaram mas o meu irmão tá gordo ninguém não tem ninguém notou que o meu irmão tá gordo né olha o meu irmão não tem um perfume aqui Uau mano espirra aí para a gente tirar aí parece a cara de um esquema sensações de Henrique Perfume da jiquitice é o choro da luta é o choro de maconha pegou leptofírus tira o batata e coloca o hate na calça ficou off é ele ficou off fudeu mano e aí o aneto dele o poete é um boão o poete é da automação o poete 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 E aí o 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